E aí pessoal, só de boa? Liguei a câmera rapidão Falar o que acabou de acontecer, mano Por pouco, nós não aceitamos um cachorro no meio, mano Tava aqui, ó Só que foi uma parte ali de trás que Era mais de boa Oh, Dudu, pensa da porra Tava aqui de boa, eu tava acho que uns 90, 80 No máximo Um cachorro do nada, vê se o cachorro atravessou no meio da rua, mano Só dá tempo de jogar pro lado, assim Nossa, meu Tipo, o coração veio na bunda Cê é louco, mano Susto do cacete Cê é um perigo nas estradas de moto, mano E o nosso mano Pikachu Foi assim que aconteceu, ele tava indo de boa Do nada, um cachorro atravessou na frente Cê é louco, o cachorro era grande, mano Que é que ele correu E ele correu e foi pra esquerda, o Dudu tava vendo em minha esquerda Só que o Dudu falou que ele viu de longe, mano E eu tava olhando pra frente, só que eu não vi o cachorro lá na frente Cê é louco, meu Pois é, pessoal, é só pra falar isso aí mesmo Acho que já estamos chegando Ou não, não sei Aqui na casa da mãe do Dudu Eu acho que ainda tá faltando um pouco ainda Porque eu lembro que ele falou que era bem pra frente ainda Deixa eu gravar só mais um pouquinho pra frente aqui O mano Fabinho também tá aqui na praia Só que a gente ia ficar perto, mano Só que aí mudou de... Mudamos de... Mudei meus planos pra ir pra outro lugar Porque não deu certo pra ir pra casa da mãe do Rodrigo Lagordão Da CBR1000 Aí nós fomos pra casa da mãe do Dudu Aí talvez a mãe vai lá na praia do... Onde o Fabinho tá Salve, salve, Fabinho, mano Cê é o cara Paguei a louco, tio Qualquer distraçãozinha É chão, cê se quebra, moço se fode, você morre É foda Eu tô com garupa Tem que prezar pela sua vida e dos outros também, né Tanto eu quanto o Dudu Complication Bum Fogo de artifício Eu adoro fogo de artifício Duduzinho, safado Esse maluco, eu sou... Fã pra caralho, deixa o moleque Nossas amizades aí com mais Tenho prazer em... Empresá-la É com o Dudu Pena que esse viado vai se mudar Vai abandonar os pobres Esse vaiadão Que barulho lindo, meu Deus Aaaaah, vou ver Aaaaah, vou ver Easy Nós chegamos primeiro Vamos chegar primeiro E o Dudu tá com direta Só pra lembrar A imagina você tá esticando assim a 170 por hora E o cachorro atravessa na frente Mano, a bagaça é feia Acho que é quase impossível Você bater no cachorro e ficar em pé Eu pensei que ia tá mal o trânsito Tá de boa Tá livre, livre, livre Todo mundo não pensou em vir antes Por isso que tava trânsito antes Eu acho que a gente tomou o plano de uma putinha hoje Esses lados aqui eu nunca vi Mano Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom É o que? Mongaguá Estamos em Mongaguá Suave Da hora, hein? Vai na frente, viado É o seu caminhão, não, porra Vamos de boa atrás dele, vai Então estamos chegando É isso aí, pessoal Vou desligar por aqui Valeu mesmo por acompanhar o vídeo Tamo junto Deixa ele parar aqui, esse viado Valeu por acompanhar o vídeo E até o próximo vídeo